Um dos maiores mistérios de descendentes é quem são os pais dos personagens. Isso porque normalmente só revela um dos pais. Como a Mal, que no começo era só filha da Malévola, a Eve sendo filha da Rainha Má, e a própria Red sendo filha da Rainha de Copas. Mas quem será que é o pai da Red? E aí, pai? Só vem comigo que hoje a gente vai teorizar sobre isso. Só coloque na meidinha que eu acertei que o Hades era pai da Mal, bem antes de Descendentes 3. Então só vem comigo descobrir aqui de vez quem é o pai da Red. Oi, pessoas e cartas de baralhos, beleza? Eu sou a May, que são meninos aos ver May, e mais um mistério resolvido aqui, que a gente vai descobrir quem é o pai de mais um personagem de Descendentes. Você sempre disse que Auradon é horrível, mas com a minha filha ela pode deixar de ser. E bom, por incrível que pareça, a gente descobrir que o pai da Red é mais fácil do que foi com os outros personagens de Descendentes. Então bora aqui descobrir quem que é o pai da Red e quem teve coragem de ter um casinho aqui com a Tirana, a Rainha de Copas, e correr o risco, né, de perder a cabela. Baby de Bob e de... Não! Mas descobrir quem é o pai da Red foi o desafio mais fácil até agora. Até o mais fácil do de descobrir quem era o pai da Mal, da Eve e por aí vai. Isso porque a própria história de Auradon e o Países Maravilhas dentro do Universo de Descendentes dá muitas pistas pra gente de quem que pode ser o pai dela. Se você ainda não viu meu vídeo de tudo sobre Auradon, assiste aqui nos cards que tá bem completinho, mas vou dar aqui um resumo pra você. Zara uniu todos os reinos e se elegeu rei dos Estados Unidos de Auradon. Como sabemos, Auradon é um mega reino unindo cada um dos reinos de princesas e príncipes da gente. Então em Auradon tem o reino da Cinderela, o reino da Rapunzel, o reino da Branca de Neve, tudo ali junto naquele mesmo reino. Que foi uma ideia mirabolante que o Rei Fera teve em vez de aproveitar a sua lua de mel com a Bela. Pois ela estava à toa. A Bela caçou-se com a Fera diante de 6 mil de seus amigos mais íntimos. Mas todos os reinos aceitaram essa ideia do Rei Fera e se juntaram ao Estados Unidos de Auradon. Mas a Rainha de Copas e Países Maravilhas foi o único que não acertou entrar aqui em Auradon. A Rainha de Copas jamais entregaria seu precioso reino, sua preciosa terra para o Rei Fera. E ela queria continuar governando do jeito dela que ela sempre governou sem seguir as regras do Fera. Minhas rosas cor de carmim! E dessa forma teve uma grande guerra entre Países Maravilhas e o exército da Rainha de Copas contra Auradon e o exército do Rei Fera. E essa grande guerra ficou conhecida como Guerra de Rosas. A Rainha de Copas e o seu exército de cartas conseguiu vencer Auradon e o Rei Fera. E dessa forma, Países Maravilhas não entrou nessa grande união de reinos de Auradon. Continuando a ser um reino independente governado pela Rainha de Copas. Basta! Cortem as cabeças! E isso é uma coisa que a Rainha de Copas aqui de descendentes tem muito, muito orgulho. Porém agora que chega o grande X da questão aqui de tudo que vai ajudar a gente a definir quem que é o pai da Rey. Porque pra punir o Países Maravilhas por não desejar aqui entrar no seu plano mirabolante, o Rei Fera tampou a entrada do Países Maravilhas de uma forma que ninguém pudesse entrar lá ou sair de lá. E é justamente isso que ajuda a gente a teorizar sobre quem Carambolas é o pai da Rey. Cada vez mais curiosa. Isso porque todos os príncipes e heróis ficaram lá em Auradon. Bem na superfície, bem longe do Países Maravilhas, eles não poderiam entrar no Países Maravilhas hora ou outra. Porque, né, tava bloqueado, tampado pra sempre. Então não tem como o pai da Rey ser um príncipe, ser um herói de outra história que a gente conhece. Já por outro lado, todos os vilões das histórias Disney foram banidos pra Ilha dos Perdidos. E apenas a Rainha de Copas, que é uma vilã, se livrou desse destino porque ela decidiu, né, ficar no Países Maravilhas e venceu essa guerra. Ou seja, o pai da Rey também não é um vilão, já que todos eles estão jogados na Ilha dos Perdidos. Esse é o meu pedaço. Então, gente, quem que é o pai da Rey? E eu te conto. Ele só pode ser um dos personagens de Alice no Países Maravilhas. Isso porque, depois da punição ali do Fer, apenas os moradores do Países Maravilhas que continuaram vivendo nessas terras. Sem ninguém diferente podendo entrar ali e nem os moradores do Países Maravilhas conseguindo sair pra Aldo. E outra coisa que Descendentes 4 comprova pra gente é que, de fato, a Rainha de Copas nunca tinha saído do Países Maravilhas desde a adolescência dela. Já que aqui ela menciona o seguinte... Eu esperei anos pra ser convidada de volta... Então, juntando aqui todas as histórias e todas as informações que temos, a gente pode ter certeza que o pai da Red é um morador do Países Maravilhas. Já que nenhum personagem diferente conseguia entrar lá, nem a Rainha de Copas conseguia sair. Ela ficou no Países Maravilhas esse tempo todo. Até agora, aqui nos acontecimentos de Descendentes 4. Isso é loucura! Algum dia você vai me agressar. Outra questão que pode surgir é a seguinte... Mas, Meiji, e se ela tiver engravidado antes da barreira ser fechada? Quando ainda não tinha essa barreira no Países Maravilhas, ela pode ter se engravidado de outro personagem e aí ela já tava grávida antes disso ter sido fechada. Infelizmente, essa possibilidade não é possível. Já que a passagem pro Países Maravilhas foi fechada junto com o surgimento de Aradon. Que foi durante a Lua de Mel, do Fera e da Bela, 20 anos antes ali de Descendentes 4. E até Descendentes 4 se passaram um tantinho bom de anos, no mínimo uns 4 anos aqui pelo crescimento dos personagens da primeira parte da franquia. Então, resumindo, se a Rainha de Copas estivesse grávida antes da barreira do Países Maravilhas ter sido fechada, a Red teria no mínimo ali 23, 24 anos. No mínimo. O que não bate, já que foi confirmado que a Red tem 16 anos. Então a Rainha de Copas, com toda certeza, não estava grávida quando a barreira foi fechada. Então ela engravidou enquanto estava presa no Países Maravilhas e o pai da Red só pode ser um dos personagens que moram no Países Maravilhas. E é isso, disso a gente tem certeza, então bora aqui explorar algumas possibilidades. Um chapeleiro maluco. Você mesmo, Alice, eu reconheceria em qualquer lugar. Eu reconheceria ele em qualquer lugar. Chapeleiro maluco é uma ótima possibilidade aqui pra pai da Red, mas ainda não é minha favorita. Fica por aí que já eu falo pra vocês a minha maior aposta. Mas o chapeleiro maluco é uma ótima possibilidade, já que ele é super icônico, excêntrico e adora viver sobre as suas próprias regras. Assim como a gente viu que a Red adora viver. E os dois tem aqui essa coisa super incomum. Qual é a semelhança entre um ovo e uma escrivaninha? A gente sabe que o chapeleiro maluco é super contra as regras da Rainha de Copas e com certeza ele não se envolveria romanticamente por ela. Fala a cabeça de fuda! O quê? Mas como vimos aqui no universo de descendentes, a Rainha de Copas era a princesa Bridget, que tinha um enorme coração. Bridget, do País das Maravilhas. Sou eu, quer um abraço? Então talvez o chapeleiro maluco tenha conhecido ela nessa época, antes dela virar a terrível Rainha de Copas, ou ele mesmo tenha conseguido acessar essa bondade dentro dela. Além disso, isso explicaria porque a Red é tão conectada com o Maddox, que é o filho oficial do chapeleiro maluco aqui em Descendentes 4. Já que aqui eles poderiam ser irmãos ou meio irmão. Dois Maddox, o filho do chapeleiro maluco. Oh, que encanto de menina! Já outra possibilidade é que a Red, em vez de ser filha do chapeleiro maluco, ela seja neta dele. E ela, na verdade, seja filha do Maddox, que é o filho do chapeleiro aqui no quarto filme. Isso porque o Maddox parece ser mais de idade, ele parece ter 40 anos, o que seria uma idade ótima pra ele ser pai da Red. Além disso, o livro de Descendentes 4 mostrou pra gente que o Maddox é tutor da Red, o conselheiro dela, e que sempre fica ajudando ela com tudo. Então eles poderiam muito bem ser mais do que isso, e talvez a Red nem saiba desse fato, de que ele é o verdadeiro pai dela. E vamos combinar aqui que seria muito fofo ela sendo netinha do chapeleiro maluco. Fiquei muito emocionado com isso. E agora vamos aqui pra minha principal aposta de todas. 3, o valete de copas, o chefe da guarda da rainha. Ilosovitch Stain, valete, por onde andava? Isso a gente tem uma pequena pista aqui no live action de Alice, com a rainha de copas tendo um baita crush aqui no valete. Já em Descendentes 4, o personagem também está presente. Ele também parece ser mais velho numa idade que combinaria muito bem com a idade de um possível pai da Red. Sem contar que ele é super leal à rainha, então com certeza as coisas entre os dois aqui podem ter se esquentado. Outra pista é que ele é um personagem super secundário, mas ele tem um dueto com a própria Red e é a primeira música do filme. Bem suspeito, gente, ele ser um personagem super secundário, ter um dueto com a Red e ser a música de abertura do filme. E pra mim ele é um personagem que tem mais chances aqui de ter conquistado o coração da rainha e ser um possível pai da Red. Ainda mais porque possivelmente ele é o personagem masculino que mais fica próximo da rainha. Não deve ter rolado aí uma coisinha entre esses dois. Ele é teimoso. Você é bonzinho. Quarto, o rei. Esse é o personagem que a gente tem na animação, coloquei ele aqui na lista pra gente explorar essa possibilidade. Mas ele não é meu favorito, é o que eu, sabe, acho que tem menos chance. E o rei? Viva! Mas esse personagem é esse personagem aqui da animação. Mas a gente não tem nada sobre ele aqui em Descendentes 4, nem na lista de elenco, nem em trezinhos, nada, nenhuma informação de que ele estará aqui no universo de Descendentes. Mas considere, meu bem. Sem contar que na animação ele é um personagem, assim, bem nem fede nem cheira, né? Ele só existe. Está muito bem. Então eu não acho que ele seja, assim, nenhuma possibilidade de romance pra rainha de copas, que parecia um casamento super de conveniência, sabe? Não tem nada romântico entre os dois. E o rei? Mas o rei existe. Ele, teoricamente, é marido da rainha de copas. Mas a gente não tem nenhum indício daqui que ele é um personagem no universo de Descendentes também. Uma aposta favorita de todas pra pai da Red é o valete de copas, o chefe da guarda da rainha. E também o Maddox, que é filha do Chapeleiro. E a Red seria a neta do Chapeleiro. Isso seria o foco. E você? Quem que você acha do universo do País e Maravilhas seria o pai perfeito pra Red que mais combinaria? Conta aqui debaixo. E se você conhece alguém que ama Descendentes, está na ansiedade pura pra Descendentes 4, já compartilha esse vídeo pra pessoa que tenho certeza que ela vai amar. E se você está me vendo pela primeira vez, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhumas novidades aqui de Descendentes 4. E é isso. Um beijo grande pra vocês e tchau.